Olá, boa tarde. Acompanhe agora aqui com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A maior operação de combate à pedofilia realizada no mundo em um único dia. Essa foi a Luz da Infância, operação que envolveu quase 3 mil policiais em todo o Brasil. A iniciativa é do Ministério da Segurança Pública e o foco foi o compartilhamento de arquivos digitais pela internet. Até o momento já são 170 presos. A segunda fase da Operação Luz na Infância mobilizou mais de 2.600 policiais civis em 284 cidades de 24 estados e no Distrito Federal. Os alvos eram pessoas que possuíam arquivos digitais com conteúdos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Foram cumpridos quase 600 mandados de busca e apreensão. É importante também destacar que essa é a maior operação para reprimir crimes de abuso, exploração sexual infantil e juvenil realizada no mundo em apenas um dia. Durante dois meses, a Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública fez o levantamento dos alvos. Foram analisados cerca de um milhão de arquivos. Com a identificação das pessoas que armazenavam ou compartilhavam esse tipo de conteúdo, os dados foram enviados para as polícias civis dos estados. Com base num trabalho bastante técnico e que explora a tecnologia para que nós possamos identificar no ambiente cibernético possíveis transgressores, a Diretoria de Inteligência consolida um pacote acionável e transmite isso para cada uma das polícias civis do Brasil. As penas para quem comete esse tipo de crime podem chegar a até oito anos de reclusão. Os perfis dos presos eram os mais variados. Temos casos de mulheres presas, advogados, profissionais da área de saúde, educadores, tem um funcionário público que trabalhava com crianças, então são pessoas acima de qualquer suspeita. O ministro Raul Jungmann lembrou que com a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, as operações integradas serão cada vez mais frequentes. Ele integra a União, os estados e todos os municípios dentro de uma arquitetura e de um sistema de segurança. Além disso, promove a integração e o planejamento nas áreas de operações e inteligência, mas determina que todas as informações sejam produzidas tecnicamente, consensualmente e nós passamos a ter pela primeira vez na nossa história um sistema que venha a produzir estatísticas, dados e informações na área de segurança. Na primeira edição da Operação Luz na Infância, realizada em outubro do ano passado, foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. 112 pessoas foram presas na ocasião. Representantes da indústria e construção estão reunidos em Florianópolis para discutir ações de inovação no setor. O presidente Michel Temer participou da abertura do evento e lembrou que investir em construção é fundamental para a geração de empregos. Ele também anunciou nesta quarta-feira mais 50 mil casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, a previsão para 2018 é de que 700 mil moradias sejam construídas. Responsável por obras de infraestrutura, empreendimentos comerciais e moradias, a construção civil é um termômetro da economia. O setor foi uma das áreas mais afetadas pela crise econômica que o Brasil passou. Além de movimentar uma cadeia de negócio, a construção civil gera muitos empregos. E com o reaquecimento da economia brasileira e do setor, os empregos estão voltando. De janeiro a março deste ano, foram mais de 21 mil postos de trabalho gerados em todo o país pela construção civil. Só aqui na reforma da ponte Ercílio Luz, o principal cartão postal de Santa Catarina, são quase 200 pessoas trabalhando na obra. Mas o número de trabalhadores envolvidos no projeto é bem maior, chega a 300. Empreendimentos, empreendimentos como este, ajudam na recuperação da economia do país. Já investimos aqui 179 milhões de reais. Nós compramos com todas as barras de horários compradas, os pendurais, as peças, as rotas já foram colocadas, as celas. Então nós estamos agora já montando a ponte na reta final da execução dela. Então todos esses materiais foram comprados, pouca coisa foi importada, poucas peças, empresas, mas a maioria foi do Brasil, no mercado metal mecânico do Brasil. A aposta da construção civil para gerar ainda mais empregos é principalmente no segmento da habitação. O que a gente vê imediatamente de crescimento é no mercado imobiliário. A faixa do Minha Casa Minha Vida e a faixa do financiamento com recurso da caderneta de poupança. O mercado imobiliário já mostra reação. Com a nova queda de juros anunciada em abril pela Caixa Econômica Federal, o banco reduziu as taxas para financiamento de moradias e aumentou o percentual a ser financiado. Nosso governo, presidente Michel, fez com que nós retomássemos e de forma pungente a confiança e a busca para que a construção civil, que é uma das mais fortes geradoras de empregos no país, pudesse sair de uma grave crise. E é investindo em inovação e tecnologia que a construção civil busca se modernizar e crescer. Para isso, representantes do setor estão reunidos em Florianópolis no 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção. O presidente Michel Temer participou da abertura do evento e falou da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Cada casa representa pelo menos um emprego e meio. Portanto, quando nós produzimos quase 700 mil casas durante o ano, nós estamos pensando não apenas na mobilização da economia, da construção civil, mas também na criação de empregos. Sem dúvida nenhuma, a construção civil é o setor que mais gera empregos no país. Michel Temer assinou um decreto que cria a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, sigla em inglês, que significa modelagem da informação da construção. Por esse sistema, é possível acompanhar a evolução de uma obra pela internet. Você consegue viabilizar todas as etapas de um projeto, desde a sua prospecção até a etapa de manutenção, seja ele um projeto relacionado à indústria imobiliária, seja ele é um projeto de infraestrutura, todo ele no mundo virtual. Cada vez mais o BIM se consolida como uma revolução por oferecer novas funcionalidades na concepção, planejamento, execução, gerenciamento e manutenção das obras e ampliar radicalmente a produtividade nessa atividade econômica. Vindo aqui é que eu percebo que vale a pena governar, que o Brasil vale a pena e que o Brasil vai continuar a crescer e a desenvolver-se graças a vocês. Ainda em Florianópolis, o presidente Michel Temer assinou a contratação de operações de crédito para o programa Avançar Cidades. No total, vão ser contemplados oito municípios de Santa Catarina, com mais de 45 milhões de reais em investimentos para obras de qualificação viária. Começou hoje aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, a exposição Entre a Saudade e a Guerra. A mostra relembra a história da Força Expedicionária Brasileira, grupo militar que representou o Brasil na Segunda Guerra Mundial e lutou ao lado dos aliados, grupo de países vencedores da batalha. Durante a cerimônia de abertura da exposição, o presidente Michel Temer lembrou o exemplo dos homens que saíram do Brasil para lutar pela democracia e liberdade na Itália. Não há homenagem alguma que possa, ou seja, bastante para exaltar aqueles que, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, enfrentaram a morte, convenhamos, em nome da liberdade. Aliás, o regime que foram combater eram regimes autoritários, fechados, centralizados, de modo que foram combater em nome da democracia. Não era apenas combater em nome do Brasil, mas em nome de um valor que naturalmente permeava ou deveria permear, como permeia hoje, a vida brasileira, que é a democracia. Foi para isso que eles foram lutar na Itália. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.